Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros São mais de 600 jogos que o software dá suporte Acesse o link na descrição Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Manos, faz tempo que eu não faço vídeo de... É... Abrindo Baús da Semana Então basicamente a gente vai gravar um vídeo agora a respeito disso E meus queridos, infelizmente eu não tenho Pedra no Mago Eu só tenho Pedra no Xamã Mas eu tenho mais algumas coisas pra falar pra vocês nesse vídeo aqui Então acho que vai ser um vídeo bem instrutivo Principalmente pra quem tá querendo fazer grana, né? Mudei pra... Na verdade não mudei, tô fazendo algumas profissões E eu queria compartilhar isso com vocês Porque conforme eu for aprendendo as profissões Eu vou trazer mais conteúdos aqui no canal também E acho que vai ficar bem da hora, beleza? É, vamos lá! Pra quem tá chegando aqui na live também, seja bem-vindo Galera, eu tô gravando pro YouTube Eu quero mostrar pra rapaziada umas questões de grana aí Que a gente vai abrir nosso baú também Deixa eu ver se... Ó, já tem uns bagulhetinhos pra receber aqui 580, vendeu algumas paradinhas Né? Eu vou começar a mexer com aquele addon lá, o TSM Quero começar a aprender a utilizar ele, né? O Trade Skill Master Vamos ver como é que vai ser E vamos lá abrir nosso baú Essa semana a gente tá com pedrinha... Até que uma pedrinha 13 boa, mano A gente fez uma 12, né? Que é a galera da Guild Blood Legacy E estamos com uma... Uma 13 quebrada Então a 13 quebrada é a que vai fazer o baúzinho pra nós Que a gente vai abrir nesse exato momento Beleza, rapaziada? Arrasta pra cima, como diz a galera do chat E vamos lá conferir isso aí Mano, eu tô... Falar pra vocês que eu tô mais empolgado com... No momento eu tô empolgado com fazer raid E empolgado com fazer profissão, manos O resto, pra mim, tá suave Consegui comprar o meu lendário Paguei 60k, velho Agora tá falando que tá valendo 28, né? Acho que eu fui roubado Mas agora só falta comprar a missiva E juntar a... Essas paradas aqui Que tem que ter 5.400, parece Então eu tenho que farmar algumas semanas de Torgast Pra poder fazer o lendário Que é o lendário topzão pra raid, né, meus queridos? Que é o lendário do núcleo primevo Que eu vou curar pra caramba E vou... Não vou gastar tanta mana Sim Ai, galera Bora, 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 bora Não vai ser... Salve, Ligans Como você está? Salve, meu mano Muito bom, cara E você? Como é que você tá? Vamos lá abrir o nosso baú Você já abriu o seu baú, chat? Já abriu? É a primeira vez que eu tô gravando esse vídeo de abrindo baús Com a galera da live aqui, né? Porque, pra quem não sabe Eu tô fazendo live na parte da tarde E na parte da noite Hoje à noite ainda tem core Quem quiser chegar 8 horas da noite Estaremos on fire E que se você não for inscrito no canal E puder deixar aquele follow, meus manos Isso aí também ajuda demais, né? Ajuda demais na quebrada Chegar a metinha de... Tomara que a quest semanal seja uma quest boa, né, manos? Tomara que seja uma quest nice Arena chama Olha as quest semanal Querendo que eu faça PVP, ó Uma trilha através do tempo Cinco mais mãos de caminhada temporal Ué, caminhada temporal Atrás de caminhada temporal? Pô, isso aqui é bom Eu não fiz da semana passada Trolei Vai, galera Torce os dedos aí Veremos a decepção ao vivo Nunca? Nunca será Chama? Já vi que não veio Trinkt, né? O Bitrinkt bis Tristeza do Jeca E aí? Acerto, crítica e aceleração Já aqui, ó Já sujamos o nosso item Puta merda Eu abri como healer, né? Uh, especialização de saque e restauração Puts, grila Ah, esse anel aqui tá top Mano, veio bastante coisa Que vai melhorar minha build Tudo melhora, véi E essa coisinha aqui Acerto, crítica e maestria Eu não vou colocar nada que seja Master, velho Porque minha build tá muito cheia de Master, tá ligado? Eu tô com muita Master Eu tenho que diminuir esse 53 Tem que aumentar a versatilidade e aumentar a aceleração É isso que eu tenho que fazer Então O torso da intelecto da HP Aceleração e versatilidade Caralho, esse aqui tá muito bom, velho Esse aqui tá 213, né? Sendo que eu posso pegar um item que é 223, mano E o item 223 é acerto, crítica e aceleração Também é muito bom E agora, Joselito? Um item 223 ou um item 213? 11%? 18% Ah, cara A bota aumenta 59 de intelecto O torso aumenta 72 Mas o torso aumenta versa e aceleração É justamente o que eu preciso melhorar, velho O e-level A galera do chat tá falando que o e-level é muito melhor Esses aqui nem vou considerar Esse anel tá muito bom, velho Na moral Esse anel, putz 27% de melhoria Meu anel é 200 Só que anel não dá intelecto, né? Anel não dá intelecto Então Mano, eu vou pegar a bota, galera Putz, tá uma bota 213 34% de acerto crítico Aceleração 64 Mas eu vou ganhar muito pouco intelecto nessa jogada Aqui eu não ganharia nada de intelecto, né? Mas eu ganharia Um diversa E um pouquinho mais de aceleração Ih, rapaziada Ai, caraca, viu? Aqui eu vou ganhar 13 Aqui eu vou ganhar 10 Meu Deus, gente Eu não tenho nenhum lendário Que equipa em bota 86 Eu ganho um pouquinho de versa Mano, eu acho que eu vou no... Torço, cara Vou no torço Ah, foda-se Vou na bota mesmo Item level maior que ao, galera GG 208 Eu tava com quanto? 207 Subindo pra 208 Né? Lembrando que eu vou fazer o lendário da cabeça Eu já comprei ele Então eu vou fazer... É cabeça mesmo, né? Cabeça Que vai ser 235 Já vai subir mais um tanto o item level Né? Nas próximas semanas Então eu acho que vai tá bem bom Sejam bem-vindos aí, galera Que tá chegando na stream Eu acredito que eu fiz um bom negócio, galera Minha aceleração subiu pra 10% Respeita Tem algum encantamento que a gente bota em bota? Eu tenho que ver o que eu falto em cantar aqui Acho que bota é agilidade Agilidade é movimentação, né? Que coloca o encantamentinho Não sei ao certo Agora torcer pra semana A gente conseguir dropar algumas coisas Ou, falar pra vocês Desde que começou Esse bagulho de mítica Eu nunca dei sorte nos drop, velho Eu nunca dei sorte nos drop Salve Ô, louco Obrigado Muito obrigado pelo seu Prime, meu querido Valeu aí Seja bem-vindo mais uma vez Exclamação Sub pra você ver os benefícios Mas você já tá ligado Já tá aqui há 5 meses Nosso neném tá nascendo É... Essa semana é estremecedora Enraivecedora Easy Não pode tá castando quando faz Enraivecedora Fuck Os boss tão mais forte Os bichos ficam mais fortes Quando morrem ao lado do outro, né? Inimigos normais ficam enfurecidos Chegam a 30% de vida Causando 100% Ah não Quando chega a 30% Tem que clivar e matar rápido Essa semana tá de boa pra healer Praticamente, mano Acho que tá de boa Acho que tá de boa Vai dar pra gente dar um pump Nessas chaves aqui Eu já vou começar a fazer isso Na live de hoje E o que eu queria falar pra vocês A respeito da profissão, galera É o seguinte Eu tô fazendo... Eu fiz culinária E eu acho que culinária É uma boa pra gente vender Porque, por exemplo Eu fiz as contas Principalmente com esse suflê aqui Eu vou dar um exemplo Pra vocês que estão assistindo a live E pra galera que tá vendo o vídeo agora Esses peixes aqui Se eu comprar nesse valor de 22 E aqui de 43 E somando isso aqui Vai dar cerca de 4k e 100 mais ou menos Comprar todos os itens Pra fazer 20 desse aqui 20 vezes 3 Eu faria 60 No melhor caso eu faria 60 E eu venderia 60 A 98 gold Isso me geraria um total De mais ou menos 5k e 900 Então eu gastaria 4k e 100 Pra fazer isso aqui Sem farmar nada Eu venderia por 5k e 900 Então eu ganharia 1k e 900 Mas aí tem o tempo de esperar Então eu tô mexendo com profissão E tô começando a me interessar muito por isso Tá da hora Esse personagem aqui Eu tô fazendo mais culinária Mas eu consigo fazer também os flascos Que eu sou alquimista Eu sou tipo Edward Elric E no druidinha Que eu tô brincando com ele também Eu tô fazendo coraria Então futuramente Eu vou trazer uns vídeos de coraria Pra vocês também Pra poder mostrar spots Mostrar quanto que tá dando farm E tudo A gente vai fazer uns conteúdos Nesse sentido aí Beleza? Esse foi o vidinho rapidinho Pra vocês verem o meu baú Foi legal E agora a gente vai correr atrás De umas míticas Pra poder também dar uma brincada Beleza? Forte abraço E trago os próximos vídeos aí Talvez saia outro vídeo hoje Mas se não sair Live do Corey na parte da noite Um beijo Tamo junto galera Valeu 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 Obrigado.